Você fundamenta os teus conceitos e as dúvidas, e aí você tem a chance de vir e ser assertivo nas dúvidas. Então, essa é a minha torcida, eu gostei. Tá bom, que bom, te agradeço muito. Fala, Jovem Trade. Olha, falar a verdade assim, como agradecer, porque o valor que foi pago, o ganho que você pode conseguir tirar da vossa valor, cara, esse curso é realmente gratuito, por assim dizer. Eu tenho a agradecer muito a você, ao Aloysio, pelo curso, vocês pegam a mão da gente, ajuda mesmo, ensinou tudo que vocês têm de impedimento, nos ajudou a ter um ganho consistente, né? Isso agora, daqui a diante, vai depender de cada um de nós seguir o plano, o curso, e tem que seguir. A gente pegou até pico antes de tudo. Pegou na mão, deu beijinho, deu pico. A gente que agradece. Fala, Juninho. Obrigado, viu, Iruam? Obrigado, Iruam. Estou muito satisfeito e muito contente mesmo, de verdade, porque eu fiz um cursinho online, e é totalmente diferente, é bem melhor ter alguém em Prack, ou alguém ensinando. Então, estou muito satisfeito, chegava em casa feliz todo dia e contava até para minha mãe as coisas que eu aprendi aqui. E tal, eu fiquei, estou muito feliz mesmo e... Estou com uma crítica? Não, nenhum, nenhum. Tudo perfeito. Ótimo, obrigado, hein, gente? Verdade. Vai, Tchuliano. Estou feliz pra caramba. Você vê que vocês gostam de ensinar, cara, entendeu? Dá. E não só pelo curso, né? Pela unidade que faz. Tem muita coisa. Isso. Nossa, só de satisfeito, é isso. E eu agradeço todo mundo, né? Tudo. Vocês, tudo. Todo mundo aí. Ah, tá de boa. Não, uma crítica. Não, cara. Eu aprendi muito. Eu me arrependi de melhorar. Até me arrependi de melhorar, por exemplo. Vídeo, vídeo, vídeo. Entendeu? Eu aprendi tudo aqui que... Que bom. Não, top mesmo. Fala, Fernandão. Cara, de verdade mesmo, o que eu sinto é que vocês arrancaram o meu cérebro. Isso aqui é só pra gente aprender, tá? Eu sinto que vocês arrancaram o meu cérebro, consertaram ele e colocaram de volta. Pra Deus, mano. É muito bom. Meu filho, me arrependi. Cirurgião, feita. Vocês, japonês, cara, vocês se entregam a gente. Vocês se dedicam muito a ensinar a gente. Vocês se preocupam, realmente. Cara, você entendeu? Você entendeu? Vocês se dedicam muito a gente. Isso é muito legal. Tipo, eu cheguei aqui, cara, eu não sabia agir nada. Tô saindo muito melhor, muito mais capacitado pra operar do que eu cheguei. Mil vezes mais. Obrigado mesmo. Agradeço vocês dois por... A gente que agradece a confiança. Também. Tem alguma crítica a fazer? Então, só... O que você sabe? De verdade. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Dentro da bolsa, mas nunca he acertado de crédito Mas eu em minha vida sempre escuto e observo as señales que recebo Estava no trabalho, chegou um WhatsApp Próspera Que é isso? Marcelo, porque é isso? Marcelo, então escrevi Não, não, isso não é como ser, desculpa Errei de... Eu falei, eu falei, não Eu falei, não Eu falei com ele, escrevi, me explicou, me deu informação E me escreve e disse a minha esposa, vamos para Rio Teto Onde fica isso? E aqui está Você mora? Em Curitiba Ah... O meu crescimento foi maior A minha sobra A minha sobra E a minha sobra E a minha cunhada moram lá Que cidade maravilhosa É muito legal Então, minha história é desengrasada Mas eu acho sempre as señales de vida As coisas não são de graça E sobre o curso? O curso é muito satisfeito Não conhecia mais O conhecimento Eu acho que a técnica que aprendi Eu acho que é muito legal Para melhorar Para melhorar, eu acho que o de opções Eu acho que é importante Eu acho que é muito importante Enfocar-se só em... Exato Não falar nada de opção Ok Entendi Porque você falou e para mim foi tempo perdido Porque me interessa as señales Mas... De uma outra forma Eu não... Eu não... Não foquei mesmo Entendi Tá bom É... É um bom ponto Porque as vezes a gente tem tanta vontade de passar conhecimento Que as vezes... Pô... Será que... Precisamos passar tudo a mesma coisa de agora? Talvez a gente não está pronto ainda para receber A gente entende É legal de vocês Mas talvez a gente não está pronto ainda Não, porque ele focou e exer... Por exemplo... Tipo, eu já conheço... Eu já conheço... Eu já conheço... Eu já estava... Concentrado nisso Quando você falou as opções... Escutei... Mas não foi... Não... Não... Não agregou muito para isso Isso... Tá do foco Entendo... Tá bom... Gente... Muito obrigado... Agradeço demais mesmo... Eu...